Olá meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Vou logo me desculpando pelo meu sumiço esses dias, mas já estou aqui de volta pra gravar dois tutoriais pra vocês. Uma é dessa linda calça que eu estou usando, é dos calças na estilução, né? Que eu estou usando muito, tem esse rasgo aqui nos joelhos. E é um look super fácil, que dá pra você criar vários, várias combinações. E também você pode estar usando também no inverno, que eu acredito que vai bombar. Então não tem desculpa para não fazer, que vai aproveitar bastante. Super rapidinho, super fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dá um like aqui pra mim, se inscreve no canal. Se inscreve rápido, não paga nada. Ignora zoar daqui do mundo que está me ajudando a fazer a índice hoje. Se você não é inscrito, se inscreva. E vem fazer parte dessa família. Então, bora no vídeo. Vamos parar de enrolar. Um beijo pequeno. Nós vamos estar precisando de uma calça. Ou duas calças. No caso, eu vou fazer duas calças. Essa calça que eu já estou usando. E mais essa calça aqui. Vamos estar precisando também de um lápis ou giz para estar marcando o nosso destrói. Vamos estar utilizando uma tesoura e uma serra. Ou pinça ou lixa. E eu vou estar fazendo um riscozinho que eu já fiz aqui no joelho. Onde eu quero o corte da minha calça. Eu já fiz aqui os três. Mas você pode estar fazendo um só. No caso, eu fiz os três porque eu quero... Mas você pode estar fazendo um riscozinho que eu já fiz aqui no joelho. E aí precisa muito de paciência. Nesse rasgo aqui do joelho, eu vou estar cortando um pouquinho mais. Porque eu quero que ele fique bem destacado. Então, você vai fazer um cortezinho assim. E aqui está assim. E vamos desfiar nessa calça. E aí 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 aqui. Eu fiz dos dois lados e ficaram esse resultado aqui. Só fiz no joelho. Vou ver se dá pra vocês verem. Quando botar no corpo, vai ficar muito legal. E eu resolvi deixar a minha calça nesse tom aqui de jeans mesmo. Depois eu posso estar fazendo uma clarinha, mas por enquanto eu vou deixar ela desse jeito. Aí é só bater na máquina e vocês vão ver o resultado no corpo. E pra nossa calça branca eu já vou fazer diferente. Na minha calça branca, eu só vou estar fazendo dois rasgos. Ela não é comprida, ela não vai até ela ficar um pouquinho mais curta. E eu vou estar cortando ela aqui e vou estar fazendo um cortezinho assim pra que ela fique desse jeito aqui. E vou estar fazendo um menorzinho aqui. E eu vou estar fazendo outro pequeno aqui assim. que eu vou estar fazendo um pouco mais curta. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.